Larissa Manoela é uma verdadeira máquina de fazer dinheiro. Ela é uma artista completa, atriz, cantora, empresária e influenciadora. Nas redes sociais, seu sucesso é inegável, acumulando mais de 80 milhões de seguidores. Com toda essa influência, Larissa é parceira de várias marcas, como Puma, JBL, Crocs e até mesmo seus doguinhos são patrocinados. Larissa nasceu em Guarapuava, no Paraná e teve que trabalhar duro pra conquistar o que conquistou. Ela começou sua carreira muito jovem, atuando, cantando, dançando, nos palcos de teatro. Em seguida, conquistou espaço na televisão. Um dos momentos mais marcantes da sua carreira foi o seu papel em Carrossel, em 2012. Hoje em dia, Larissa já atuou em diversas novelas e tem cerca de 15 filmes, incluindo Diários de Intercâmbio, Modo Avião, Meus 15 Anos e muitos outros. E não para por aí, Larissa tem sua própria operadora digital, a Laricel. Além disso, ela é autora de livros e já lançou sua própria linha de maquiagens. É, com isso podemos perceber que...